Naquele tempo, um mestre da lei se levantou, e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou. Mestre, com licença, podemos lhe fazer uma pergunta? O que devo fazer para receberem herança a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a lê? Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força, e ao próximo, como a si mesmo? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas quem seria o meu próximo? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes que lhe roubaram tudo e o espancaram. Depois foram embora, o deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote, que passava pelo caminho, quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou, viu o homem e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto, viu o homem e teve compaixão. Aproximou-se dele, fez curativo, derramando vinho e óleo sobre suas feridas. Depois o colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata, entregou ao dono da pensão e recomendou. Tome conta dele. Quando voltar, irei pagar o que tiver gasto a mais. Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ora, quem praticou misericórdia para com ele? Vá e faça a mesma coisa.